E a polícia conseguiu localizar dois dos quatro tratores roubados essa semana em uma propriedade rural de Bilac. Segundo a polícia, os veículos foram levados logo após o caseiro do sítio ser abordado por homens encapuzados. Ele e a família foram feitos reféns e permaneceram amarrados por mais de cinco horas. Logo em seguida, os bandidos fugiram levando os tratores que estavam sendo usados no plantio de cana-de-açúcar. A polícia começou as buscas e, depois de quase 48 horas, conseguiu localizar os dois tratores em uma mata perto de Guararapes. Os assaltantes ainda não foram presos.